Oi, hoje é dia 20 de novembro de 2016, tô fazendo 42 anos, o pessoal vai cantar parabéns pra mim, eu tô filmando esse momento aí. Não, Nicole, para! Oi, compadre, como é que é? Ai, amor, tu tá gravando! Tá gravando! Oi, compadre! Eu tô muito pastel, né? Vamos lá, compadre, vamos lá! Vamos lá, que tá gravando! Vamos, que o compadre tá de anos a anos! Oi, compadre, amor! Não sabe quem tá gravando, né? Só que me falta, agora tá com vergonha, quero cantar parabéns também! Tá lá mesmo? Tá lá mesmo? Tá lá! Papai, tu tá gravando? Matem! Até vela! É! Quer dizer, ele é rã! Que legal! Olha só que tris... 42! 43! Improvisou ainda! Olha aí, ó! Tá valendo, tá valendo? Parabéns pra você! Na saudade que ele ficou! Muitas felicidades! Muitos anos, feliz! São milhões! Muitos anos, feliz! Muitos anos, feliz! Muitos anos, feliz! Forte-50! Edith! Aliás, chega logo! Eba! Deixa eu fumar! Deixa eu fumar! Deixa eu fumar! Força 5! É 51! Faz 50! 52! Ledou! Quer que o bolo tá aparecendo? 42, 3, 2! Oi! Tchau, tchau!